Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao Não Jogamos Xadrez, onde estamos a matar ghouls. Agora já não, agora vamos ali a General Atomics, para investigar o que é que se está a passar com os robôs clandestinos que vão matar pessoas. Bora lá. Believe. 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 Ora bem. Isto vai ser robôs, portanto não sei se mil e ataques vai ser fixe. Olá. Está puxando este terminal? Não. Olá. Hila. Olá. Olá. Vamos restaurar a justiça. E brilhar a luz de um novo inimigo. Vou morrer. Vem lá. Vem lá. Não tenho. Já não tenho granadas? Tenho malatovos, seja por isso. Vai aí. Ok, estou quase. Ei! Eita! Chega. Não tenho... ah, Nuka-Cola. New mod available. Fish. Bora lá. Ai! Começa bem. Tudo para este lado, não? Ok, para este lado. Vamos lá. Believe. Oh! Maravilha. Não é só personal logs? Não. Vamos lá. Sai-me daqui. Não tenho balas. Quero não dizer que eu tenho mais. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Ai, que asno que eu sou. Um belo asno que eu sou. Estou quase morto. Por que é que estou cheio de radiação? Vale. Vale. Redex. Purified Butter. Vale. Então eu morro outra vez. Não, Nuka-Cola. Esta. Ok. Mais um. E aí. Não! Ai! Ela já... Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tenho medo de avançar. Tenho medo de avançar. Ah, espera, vamos... Vamos aqui, espera aí. Não, inventório. Ah, ainda não tenho isto. Vai. Não faz nada isto. Corre, pisga-te. Caraças pá! Não consigo fazer nada. Ai! Estou bem a gravar. Como é que eu consegui tomar da última vez e agora não? Atenção! 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 Onde é que nisto vai ser um robô? Onde é que aposta? Não se preocupe! Atenção! 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 Tem um movimento de trabalho! Cana! Assim estão prontas! Comenzão! Odeó na meta? Comenzão! Fala! Comenzão! Fala! calendário! O que é que dá de esperar para o meu roubo? Ok In general, we'll restore justice and bring him on the don to England. Heck. South this track. Bada la. Ufa, caramba Oi, tudo é? Hein? Estás ativado? É, descobri um bug Ai Ai, matei-os a todos Espetáculo Bora lá É assim mesmo, parti tudo Mais robôs, vou lá Ok Aqui nunca colas, não Vá, cuida de mim agora Ah Cram Aqui e Redux, right away Não tens faulty sensor nenhum, onde é que ele está? Estou escoletando Enquilenso Mvakas Polte Estou escoletando Que Ok. Isto tem de ser com a nova arma que eu apanhei. Já foi. Curar. Tenho o D-M curar. Nucca cola. É isso mesmo. E eles não se restarem até que o Commonwealth está... Sane. Outra vez abrir esta porcaria. Ok. Só com um. Espetáculo. Estou a melhorar. Onde é que está o... Vê aqui um ID card. Um. Um. Não me diga que já não existe. Ou se calhar já o apanhei. Não interessa. Qualquer das maneiras. Despechar isto que o episódio já se está a arrastar demasiado. muito mais nada. Solte-o no torso. Não se deis. Estes remédios. Estes remédios. Estes que estão a falar. E aí está ali outro Calot Calot Ah, chega aqui Chega aqui Anda lá Ula Estão Estou escondido Ah, chega lá aqui Ai, caramba Então Estou escondido Ok, consegui Shutdown Vai explodir Não? Ok Como é que é nesse device? Uh, interessante Very interesting Robô, morto, morto Airbrush É lá O que está a passar aqui? Está bem Já percebi Não aproximo Armor workbench Coisas aqui Já foste Gas canister Uh, está bem Não tem nada E agora Para sair Para sair Cigarretes Uh, está aqui Adesivos Que bonito O que é isto? Ah lá Secretário de controle Open doors Bem Mas vamos deixar o episódio aqui Muito obrigado Por terem assistido pessoal Gostem, partirem e subscrevam Façam o que quiserem O vídeo é vosso E vejo-vos no próximo episódio Muito obrigado E até já